Cara, quem comprar esse carro não vai se preocupar com o pneu. E só um jogo de pneu desse vai uns 5, 6 conto aí. Então tá aí pessoal, quer um carrinho pra trabalho? Um carro bom aí pra trabalho? Tá aí essa Volkswagen Saveira, hein? Você aí que tá precisando de uma caminhonete pra trabalhar, pede muito. Tem essa S10 Flex Power aqui. Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, tô aqui em Curitiba pessoal. Olha só que coisa linda, hein? Você que gosta de caminhonete, tá precisando de uma caminhonete aí pra trabalhar. Ou mesmo pra tirar uma onda aí, você que é agroboy, olha só essa Ford Ranger aqui. Você tira uma onda legal, hein? Paga de agro aí, de rico, legal, hein pessoal? Olha só, eu tô aqui no Cloud com os leilões. Leilão de veículos retomados de financiamento que acontece toda terça-feira aqui em Curitiba. Tem bastante caminhonete pessoal, bastante caminhonete. Bastante coisa legal pra vocês. Então, vou mostrar as caminhonetes que tem aí. Picapes pequenas também. Botar o preço final aí, comparativo com o lance final, comparativo com o valor de mercado. Você deixa nos comentários aí se vai valer a pena ou não. Deixa seu like aí, compartilha o vídeo, deixa seus comentários. Vamos parar de enrolação durante o vídeo aí. Vou te explicar melhor como funciona o leilão. Como você financia essas caminhonetes em até 60 vezes aqui no leilão. Muitas já saem com documento pra rodar pronto. Sai daqui no mesmo dia do leilão. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver os carros. Então, pessoal, tá linda, hein? Tá linda essa Ford Ranger aqui, hein, pessoal? Ó, pneuzão aqui, né? Já pintar descrição ali em branco, né? Dá aquele grau legal. Pneu tá bom, hein, pessoal? Tá bem boa de pneu. Essa Ford Ranger aqui. Olha só o estofamento dela. Tá bem legal. Dessa Ford Ranger. Pneu também. Aqui na frente tá bom. Então, cara, quem comprar esse carro não vai se preocupar com o pneu. Um pneu desse aí, se não me engano, é a área 16, esse daqui. A área 17, cara, um pneu desse aí. Só um jogo de pneu desse vai uns 5, 6 conto aí. Com certeza, se não for mais caro, hein? Então, tá aqui, Ford Ranger. Motorzão. Dura Torque aqui da Ford. Cara, muito bom. Dispensa comentários, né? Ford Ranger aí. Uma das melhores picapes que tem, né? No mercado hoje. Cara, a gradezinha frontal ali. O cara já mudou. Já deu aquele grau. Tem até umas luzinhas aqui. Então, é bem caminhonete aí. Era de agroboy, provavelmente. O cara mal devia colocar no barro. Mas se você pegar também pra trabalhar, colocar na fazenda aí. Cara, tá aí, hein? Tá aí. 2014, 2015. Essa Ford Ranger, ela tá com o IPVA quitado, hein, pessoal? IPVA quitado já dessa Ford Ranger, hein? O documento dela não tá pronto ainda, né? O banco não conseguiu ainda finalizar a burocracia do documento. Mas em menos de 30 dias, pessoal. Em menos de 30 dias, eles mandam pra sua residência ali, né? Já chega. E você faz o transferência normal, hein? Olha só a quilometragem dessa Ford Ranger, hein? 331 mil quilômetros rodados. Essa Ford Ranger aqui, hein, pessoal? Carrão, hein? Carrão. Essa tá bonita, hein? Essa tá bonita tanto pra rodar na cidade, como também botar aí na fazenda, hein? Você que é do interior aí, São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui do Paraná, Centro-Oeste aí, pessoal. Tá aí. Sua caminhonete, hein? Deixa seu like aí e deixa nos comentários. Valeu a pena ou não? Quanto pagaram nela aí, pessoal? Deixa nos comentários aí. Será que quem comprou, fez um bom investimento aí, vai conseguir tirar uma graninha? Ou vai economizar uma grana legal nesse carro aí ou não? Beleza? Olha aí, mais um carro pra trabalho, hein? Pra gente até fazer a frete. Tem até a plaquinha de frete, nem vou mostrar muito ali, né? O nome da empresa. Mas aqui, mais um carrinho pra trabalho. Essa Volkswagen Saveiro, hein, pessoal? Tá bem, tá bem de roda. Essa Volkswagen Saveiro com IPVA quitado, hein? IPVA quitado. Esse carro ainda não tem documento pra rodar. O banco ainda não terminou o processo ali. Mais e menos, né? De 30 dias ali, já tá na mão. E você já consegue transferir pro seu nome, hein? Olha só, hein? Câmbio manual. Olha a quilometragem, hein? Dessa Volkswagen Saveiro. Então tá aí, pessoal. Quer um carrinho pra trabalho? Um carro bom aí pra trabalho? Tá aí essa Volkswagen Saveiro, hein? Deixa nos comentários aí. Quem comprou esse carro? Já coloquei o preço final aí. Comparativo com o valor de mercado. Quem comprou esse carro? Fez um bom negócio ou não, hein? Fez um bom negócio ali ou não? Dessa Volkswagen Saveiro, hein? Então vem deixar seu like aí e compartilha o vídeo. Olha aí, pessoal. Fiat Tor, hein? Quer uma Fiat Tor? Essa daqui é a Flex. Olha aí. Pra rodar na cidade aí, no dia a dia aí. Carregar coisa em cima. Você que é mestre de obra, tem um pequeno comércio aí. Tá boa. Tá boa essa Fiat Tor aqui. Vamos ver os dados delas aqui. Essa daqui é 2016, 2017. Com IPVA quitada, hein? Documento ainda não tá pronto pra rodar. Mas o banco te manda ali. Em menos de 30 dias tá na sua casa, hein? Olha lá. Ela tá com 132 mil quilômetros rodados. Essa Fiat... Essa Fiat Tor aqui. O estofamento dela tá legal. Pessoal, tá um pouco sujo ali, né? O estofamento aqui também. Quem já teve carro da Fiat aí sabe, hein? Fiat Jeep. Esse estofamento dele aí suja muito, hein? Suja muito. Gruda uma sujeira ali que é difícil, hein? Ela é a seis velocidades, né, pessoal? É a gasolina, a Flex. Câmbio de seis marchas aí. Mas é boa. Pra quem não vai usar num off-road pesado aí, né? Vai utilizar. Tem um pequeno comércio. Precisa de uma carroceria. Rodar em estrada aí. Rodar na cidade. É um carro bem legal. Essa Fiat Tor. Então já deixei pra vocês aí o valor final, né? O lance final. Comparativo com o valor de mercado. O que vocês acharam aí? Quem comprou, fez um bom investimento ou não? Valeu a pena ou não? Beleza, pessoal? Olha o motorzão dela aí. E não esquece, hein? Deixar seu like aí e compartilhar esse vídeo. Beleza? Olha aí, pessoal. Saveira, hein? Volkswagen Saveira. Mais um carrinho bom aí pra trabalho, hein, pessoal? Olha só. Essa Saveirinha aqui. O motor dela tá bem legal. Parece que tá tudo ok aqui. Não tem nada que desabone. Aqui tá bem escuro, hein? Vamos ter que ver. É o lote número 3. Ela é 2017, 2017. Tá com o IPVA quitado. Essa Volkswagen Saveira. Interior dela. Tá legal, né? Tá bem legal aí. Então tá aí. Mais um carrinho aí pra trabalho. Um carrinho bom aí pra vocês. Essa Volkswagen Saveira, hein? Deixei nos comentários. Quem comprou esse carro? Fez um bom investimento? Ou não, hein, pessoal? Deixei nos comentários. E vai tirar uma grana extra aí? Quem comprou pra trabalhar vai tirar uma grana extra ou não? Beleza? Deixa aí. Deixa o seu like também. Compartilha esse vídeo, hein? Olha aí. Mais uma caminhonete aí, pessoal. Você aí que tá precisando de uma caminhonete pra trabalhar. Pede muito. Tem essa S10 Flex Power aqui. É flex, né, pessoal? Mas hoje ainda a gasolina ainda está mais barata que o diesel. Pelo menos no meu estado ali, Santa Catarina. Eu acho que tá compensando, hein? Ainda tá compensando, hein? Tem uma caminhonete pra você que... A gasolina, hein? Pra você que vai andar mais em estrada aí, né? Carregar peso. Tem comércio. Precisa de uma carroceria aí. Um carro pra trabalho. Tem a S10. Dispensa comentários, né, pessoal? Caminhonete muito boa. Fez muito sucesso a S10 aqui. Dispensa comentário essa nave. Olha aí o motorzão dela. Flex Power. Deixa aí nos comentários como é que tal. Tem até um galãozinho de óleo ali. Normal, né? Quem nunca colocou, né? Vai trocar o óleo, sobra ali, né? Não. Ah, em vez de deixar no posto ali, não. Eu vou levar pra casa. Vou levar que é meu, né? Olha só a pneuzada. Tá boa. Boa de pneu. Essa Chevrolet S10. 2008, 2008. Essa Chevrolet S10 Advantage. Cabine dupla. IPVA quitado. E documento pra rodar pronto, pessoal. Você sai daqui no mesmo dia do leilão com esse carro. O leilão acontece hoje. Hoje mesmo você sai daqui com essa Chevrolet S10. Daqui do leilão. E já pode pegar a estrada. Já pode sair rodando. Porque o documento pra... Não vai sair rodando porque antes você tem que passar num borracheiro e trocar o pneu. Né? Já sai daqui com o documento. Então, pessoal. Você vai bem tranquilo. Eu já coloquei o valor final e o comparativo com o valor de mercado aí. Deixa nos comentários. Valeu a pena essa Chevrolet S10? Né? Quem comprou, fez um bom negócio aí. Fez um bom investimento. Vai conseguir tirar uma grana essa? Deixa nos comentários aí, beleza? E deixa seu like também, ok, pessoal?